Usar aparelho auditivo Seja bem-vindo ao canal Clube dos Furudos que ouvem Eu sou a Paula Pfeiffer, criadora do Crônicas da Surdez E eu tô aqui não é pra passar a mãozinha na tua cabeça Pelo contrário, é pra te dar aquele chacoalhão que ninguém mais conseguiu E por que eu tô falando isso? Porque todos os dias chega gente pra mim dizendo Eu tenho vergonha de usar aparelho auditivo Eu já fui essa pessoa, eu conheço todas as desculpas que você usa E assim, cá entre nós, você e eu que estamos aqui assistindo esse vídeo Elas não colam E a mensagem que você passa pro resto da humanidade Quando você fica com esse papinho, essa narrativa De que você não se adaptou, não deu, não é legal, não gosta, me irrita, incomoda, blá 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 Não cola Então assim, é tu contigo mesmo daqui pra frente E eu tô falando isso como alguém que ficou presa no armário da surdez Durante uma década, jurando que enganava alguém além de mim mesma Entenda o seguinte gente, a surdez aparece mais do que qualquer aparelho auditivo Isso significa que se você tá jurando que engana alguém Jurando que as pessoas não percebem que você não escuta, que você escuta mal Você não tá Porque a comunicação é muito rápida Quando você precisa de um aparelho auditivo, você não usa o seu aparelho auditivo Por motivos infantis como Vergonha, não quer, o que os outros vão pensar É muito grande, é feio, é bege, vai atrás da orelha, blá 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 Você só tá prejudicando a sua própria vida E aí as pessoas te chamam em diferentes situações Por isso que a comunicação é muito rápida Com as pessoas que não tem nenhuma dificuldade auditiva Você não escuta, a pessoa acha estranho A pessoa fala alguma coisa, você não entende, a pessoa acha estranho Então assim, não se engane achando que os outros não percebem As pessoas percebem E se as pessoas percebem? E aí todo mundo tem alguma questão Todo mundo usa óculos, todo mundo hoje tem mil questões Todo mundo faz terapia, todo mundo é ansioso, todo mundo tem alguma coisa Grandes coisas ter uma perda auditiva 1 bilhão e 500 milhões de pessoas também tem Você não é o único premiado aqui na face da Terra Então quando a gente fala em usar aparelho auditivo Tem que ficar muito claro os benefícios que eles trazem pra sua vida E o primeiro, eu diria, é colocar Dar pro seu cérebro, devolver pro seu cérebro O estímulo sonoro que ele precisa Pra crescer, pra evoluir, pra criar novas conexões Novas pontes neuronais aí Você quer deixar o seu cérebro Caiu meu implante Você quer deixar o seu cérebro no silêncio Sem estímulo, sem aquilo que ele precisa Se a audição fosse dispensável Ela não seria um sentido humano Ela tá aqui justamente pra mandar informação pra cima Ou seja, pro seu cérebro Quando você trata sua perda auditiva Usa seus aparelhos auditivos Isso te traz muita segurança Você se sente seguro pra ficar em casa Pra ir pro trabalho Pra pegar um ônibus Pra sair na rua Você não sente mais medo de ser atropelado De alguém bater, você não ouvir De alguém pedir socorro, você não escutar De começar um incêndio, você não ouvir De estar numa reunião As pessoas te chamarem e você lá Cutucando o dedo São mil motivos para usar o seu aparelho auditivo Quando você precisa dele Então se por acaso você chegou nesse vídeo Você é essa pessoa que tá nessa narrativa Da autocomiseração Esse papo, eu não me adaptei Eu não gostei, me irrita, me incomoda Fica o convite pra você avaliar Esse comportamento infantil De uma maneira mais crítica Porque alguém tem que te dar esse chacoalhão As pessoas próximas, às vezes, elas não têm coragem De ser a pessoa que vai lá E te sacode e para Faz o que tem que fazer Adultos resolvem as suas questões Na maneira mais óbvia, fácil Simples e rápida e prática possível Se uma pessoa tem perda auditiva Já foi no médico otorrino especializado em surdez Sabe que precisa usar aparelho auditivo? Se você tiver recursos para comprar Vai logo e compra o seu Se você não tem Vai logo e faça o pedido para o SUS Mas faça alguma coisa Não fica sentado no sofá À espera do milagre À espera da cura À espera do remedinho milagroso natural Não vai rolar A surdez é pessoal e intransferível Você tem que enfrentar a sua perda auditiva De cabeça erguida Como qualquer adulto faria E se você é pai ou mãe de alguém Cônjuge de alguém Que tem perda auditiva Manda esse vídeo Seja a pessoa que dá o chacoalhão Porque está cheio de gente aí Ouvindo mal Prejudicando a própria vida Em casa, na rua, no trabalho Na escola, com os amigos Em todos os sentidos Pela teimosia em não usar aparelho auditivo Quando precisa deles Da mesma forma Se preciso de óculos Faço meu 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 óculos Se preciso de uma bengala De uma cadeira de rodas De qualquer coisa Que me ajude a fazer algo Que o meu corpo não está conseguindo fazer sozinho Vou lá e faço Então seja a pessoa Que resolve o seu problema Que encara a sua perda auditiva de frente E que não fica se escondendo Atrás de desculpinhas esfarrapadíssimas Para não usar o seu aparelho auditivo